Eu te quero só pra mim Mimar você Nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos Bem vou viver Cantar de moçadas na beira da praia Por esse momento eu sempre esperei Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais um verão Fizeram meu bem pra gente se amar de novo Mimar você Nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos Bem vou viver Cantar de moçadas na beira da praia Por esse momento eu sempre esperei Lá, 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 lá Lá, 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 Vem pra cheirar de novo Mimar você Nas quadrissações É lembrar Do tempo que passamos juntos Vem, vou viver Sonar de lançadas na beira da praia Por esse momento eu sempre esperei Eu te quero só pra mim Você mora no meu coração Não me deixe só aqui Esperando, esperando Espero o meu bem pra gente se amar de novo Mimar você Nas quadrissações É lembrar Do tempo que passamos juntos Vem, vou viver Andar de lançadas na beira da praia Por esse momento eu sempre esperei Do tempo que passamos juntos Vem, vou viver Vem, vou viver Vem, vou viver Vem, vou viver Vem, vou viver